É devagar É devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho, como é que a gente chega lá? Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou pro alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou driblando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar É devagar, 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 é devagar Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Esse negócio de sapato, carrapeta, kingavata, polvuleta É coisa de velho cagar Tô na jogada, dou topada, mas não manco Quem nunca andou de tamanco, não pagou de calcanhar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Talacotaco, não sou branco, mas sou franco Levei muito, sou alavanco, quero agora de risar Tenho dez pares de sapato, tudo branco Só me falta um bom tamanco, que eu cansei de chinelo Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Talacotaco, tenho três contas no banco Paletó de linho branco e meu chapéu de Panamá Nevei ladeira, pirambeira e até barranco Meu carrão pega no tranco, mas não deixa de pegar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Esse negócio de sapato, carrapeta Com gravata, borboleta É coisa de velho gaga Tô na jogada, dou topada Mas no banco Tenho um candor de tamanco O fator de calcanhar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Agora vou tamancar Tamanqueiro 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 eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Tamanqueiro Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar Já cansei de chinelo Tamanqueiro Agora vou tamancar Tamanqueiro eu quero um pá De tamanco pra sandar